E aí, meu irmão! E aí, meu irmão! E aí, meu velho! E aí, meu velho! Você aqui? Inquebrada como o santo! Está ligado! Sim! Quebrada de toda vida! E aí, pai! Dá uma segurada, parceiro! Você está usando muita droga! Você está com a boa, parceiro! E aí, é para rir, velho! Que espada de guerreiro! Vamos, pai! Vamos, pai! Vamos! 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 Bota a cara, chão! Bota a cara, chão! Bota a cara, chão! Bota a cara, chão! A cara, chão! mentioned thatrap! Vá! Bota! Bota a cara, lá, pai! Bota a cara lá, rapaz! Bota a caralhinha! Cota a cara ali, rapaz! A atividade aí, velho, a atividade... Os caras estão onde? Ô, para onde está viajando, né? Bora, velho! Cadê os caras, porra! Fala! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Mas 12, 12! A 12, 12, 12! Ele é 12, cacete é 12! Ai, 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 ai... Cadê a 12 e macacos? Ai, ai, ai de peda, esse cará! Fala, porra! Fala, porra, porra! vai morrer os caras não vão falar não vai morrer logo para calma calma deixa o bairr falar quem foi que matou o pivete inocente quem foi aperta qual foi desse tiro ai meu filho ta calmo o rafael ta na atividade ai na frente se fosse alguma coisa ele falava mas ai no minimo ai foi o alemão que a gente matou ai os policia ta embaçando cara da puta roda roda ropa ropa olha só fazer esse tiro ai vei fala comigo vei calma calma rapaz o cara ta surtando vei se ele não brota aqui no meio do nós não vem aqui não fica sossegado não brota aqui não tá ligado coroa a ideia é quantos coroa tem que ser uma só ta ligado quando a gente pega alemão é sem simpa né daquele jeitão então pronto ainda mais de lado o cara do aranha do peste é vaga ta vendo vocês um minuto gostar da favela rola essa merda rola bagunça né vei ae 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 Vai, pai, vai, pai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, 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 vai. o peixe. É o peixe a vida toda. Bota a cara, tchauzinho. Que vim de contra é toma, viu? Vixe a tudo ali. É o peixe a vida toda. Vixe a tudo ali. Está dominado, desgraça, quer matar alemão nessa diferença. Qual foi esse bagulho aí, véi? Qual foi, os caras imbadi assim, véi? O bagulho doido, véi. É atividade, mano. Qual foi dos guarita, véi? Rapaz, no pivete não está lá, não botei o pivete lá, porra? Ô, aciona os guarita aí, véi. Qual foi, véi? O bagulho doido, véi. Qual foi, véi? Qual foi dos guarita, véi? Eu botei você na frente do bagulho e agora a favela está assim. O cara brotou do nada no miolo da favela. Que onda maluca é essa aí? Eu posso fazer o quê que eu botei o guarita lá? Botei os pivetes de uma atividade aí, véi? Qual foi dos animais? Qual foi dos animais... Calma, calma, cara... Calma, calma! Calma, 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 rapaz... Desgrava, rapaz! Calma, fazлись! Qualquer coisa é fogo, fogo! Bota a faca e cuspe essa porra! Atividade, se ele botar a gente vai furar, fura todo o carro! Calma, calma, calma! Muita barra nele! Cheio de ódio aí! Era para me tal, era para me tal agora! Mas eu falei como assim! Calma, não vai abaixar a cabeça desses caras não, velho! Calma o que, parceiro? Bota a cara na branca sem dança! Bota a cara na branca sem dança! Atividade, atividade! Atividade a todo momento, atividade! Atividade! O velho, velho, velho! Polícia, os polícia! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É os polícia, velho! Tô vendo o pedido ali, velho! Silêncio, velho! Vai, tira não! Vou te exclamar, mano! Ih, coroa, vou meter bala nesses polícia! Não, não! Cala a boca! Coroa, meter bala nesses caras, coroa! Não! As polícia é problema, meu filho! É estado! Cheio de ódio já, parceiro! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Porra! Tô vendo eles ali em silêncio! Silêncio aí, irmão! Silêncio aí, silêncio! Vai atrofejar pra levar lá em mãos aí do pé, tá aí, parceiro! Nada é para eles, pai! Eles passaram! Passaram! Tô cá dentro, pai! Tô no miolo! Tô no miolo! Tô na mesa! não sei não não sei disso, mas não vou morrer agora não tem muita coisa para fazer ainda, viu é doido coro, nós estamos no crime para morrer parceiro, agora só quero dar uma já estou cheio de onde estou fazendo irmão já meteu bala já em nós, já parceiro já estou por aqui com esses caras já meu irmão, cheio de desgraça já parceiro bora, bora assina aí, vai, vai vou pular, vou pular aqui, aqui ó vinho encontrei a trilha aqui, a trilha aqui se liga para o nosso padrão vai lá vai lá vai lá calma, 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 calma 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 calma, 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 calma, calma calma, calma, calma Porra! Uau! Estreta lá! Pega o perda! Perdeu! Perdeu! Perdeu seu! Perdi! Perdi! Perdi seu! Perdi! Perdi! Perdi seu! Cadê os outros, porra? Bora, você não vai dar não, é porra. Cadê? Cadê? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Os caras aí estão quebrando as maçãs dos alemão lá, né? Ficou um cheio de ódio aqui, borralo, corando, deixando nem eu ir, velho. Não vou sustentar a favela aqui. Tem que ficar avisando, tipo os alemão não brotar, cara. Tá batendo. Mas tá de cara. Cadê o senhor? 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 Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, porra. Vai morrer, porra. Vai morrer, porra. Vai morrer, porra. Vai morrer, porra, porra. Cadê a perna? Ai, meu Deus, cadê galego? Meu, nós vamos invadir o bagulho. Manda o cliente me buscar de volta aqui. Demorou disso. Vai adianto do lado, porra. Porra, derramou aí, foi a coroa. Vai lá, porra. Pegou, velho, está na principal das aerosas alemão. Rápido, rapido, que o bagulho voou lá. Nossa, cheio de ódio aqui, meu irmão. É sim, é sim. O pet está chegando aí já, velho. Vai logo, meu filho. Demorou, devorou. Vai, 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 vai. Você vai se ferrando aí, velho? Você vai se ferrando aí, velho? Eu estou sozinho, senhor. Eu estou sozinho, senhor. Deixa eu matar ele, senhor. Não vai matar ele. Deixa eu matar ele, senhor. Deixa eu matar ele, senhor. Isso aí, velho. A volta chegou aí, ó. Tá viajando com parceira? Parceira, parceira, Vem, China. Vem, China, vem. Oh, velho. Atividade. Atividade! Vai, 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 vai! Cadê seus parceiros? Cadê seus parceiros? Cadê seus parceiros, viado? Cadê seus parceiros, viado? Nós ganhamos agora, senhor. Os caras se saíam, só correram você na pista. Só o senhor, só o senhor. Vou botar a cara, eu vou estourar, vou desgraça. Vai, vai, vai! Bota a cara! Só, senhor, não me mata não, sou pai de família. Não me mata não. Me prenda, senhor, me prenda. Viado. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mantém, mantém! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pô, velho, bota na conta do papo essa porra aí, ó. Bora, bora, bora! Bota na conta do papo! 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 Boa! 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 é isso aí mesmo é o crime né parceiro tá ligado que tá nessa vida para se foder se rodou agora o que nós pode fazer é botar advogado e a gente foi lá em cima também sem saber se ia votar ou não porque vai ter que ser sangue no olho para botar respeito lá assim pensando que o crime é o que eu acho que a gente tá pensando em paredão parceiro mas eu não vou alinhar que eu vou me lavar meu Deus o que fizeram com você alguém aqui ajuda alguém aqui ajuda vizinha é rapaziadinha esse foi mais um vídeo do nosso canal espero que você tenha gostado sétimo episódio tava brabão agora não esquece eu preciso que você chegue aqui embaixo clique aí no joinha curta o vídeo deixa seu comentário também que é muito importante para gente tá sabendo se você está gostando e também o vídeo se entregue para mais pessoas outra coisa já segue a gente aqui no Instagram para você ficar por dentro dos make-offs das coisas que estão acontecendo enquanto o episódio não sai demais muito obrigado e vamos para cima o oitavo já vem já próxima semana e aí e aí e aí Obrigado.